O Brasil vive um momento extremamente grave. Ontem o país foi dormir perplexo com as revelações trazidas na matéria publicada pela revista Isto É, relativas à delação premiada do senador Delcídio, negociada com o Ministério Público Federal. E o país que foi dormir perplexo acordou ainda mais assustado com tudo o que vem acontecendo de uma crise que não para de se aprofundar. O momento é, sim, Sr. Presidente, extremamente grave. E, por sua gravidade, ele exige, nesse instante, mais do que qualquer outro momento, altivez, firmeza, ponderação e serenidade. Não estamos aqui para tripudiar de ninguém. Não estamos aqui para sapatear em cima do governo. Não estamos aqui para tirar uma casquinha ou fazer proveito indevido de uma situação que exige a reflexão do país inteiro. É preciso refletir por que chegamos até aqui. Mas é preciso, antes de qualquer outra coisa, dizer desde já que o nosso país, com as suas instituições democráticas, demonstra de forma muito clara que todos devem ser respeitados como cidadãos brasileiros, desde o mais humilde trabalhador rural à mais alta graduada autoridade da República, mas ninguém, ninguém está imune à investigação. Então, vamos lá.